Uma madrugada, um grupo armado invadiu a cidade de Caturité e aí atacou a agência do Banco do Brasil. Aproximadamente cinco homens participaram dessa ação. Veja na reportagem. Os moradores da pacata Caturité, no Cariri e Paraibano, acordaram com um barulho que já se tornou bastante conhecido durante as madrugadas. Explosão. Aqui na cidade, foram pelo menos três explosões nesse posto avançado do Banco do Brasil e no correspondente bancário que fica no mesmo prédio. Para não correr o risco de serem reconhecidos, os bandidos danificaram câmeras de monitoramento instaladas no local e de um mercadinho próximo. De acordo com a polícia militar, eram pelo menos cinco bandidos que agiram durante a madrugada por volta das duas horas. Eles estavam numa picape. Rondas foram realizadas, mas ninguém foi localizado. Os ladrões saíram sem nada a levar. Não tinha dinheiro nas instituições. No cofre do posto avançado, havia apenas documentos. Caturité é uma das principais bacias leiteiras do Cariri. Boa parte dos negócios era realizada no posto avançado. Fica todo mundo prejudicado, porque a gente sabe que não tem dinheiro aqui. O dinheiro é pouco, é só a correspondência que tem aqui, mas resolve muitas coisas aqui. Aí quando prejudica, quando explode aqui, prejudica aqui a agência do banco. E fica tudo parado. E o comércio fica parado para tudo. Já esta funcionária pública disse que agora o jeito é procurar a cidade mais próxima. Porque aqui só tem esse único banco, precisa aposentar, receber dinheiro. A gente meio que só funcionaram. É desse jeito. De repente acorda. É, aí agora quando vem a parada tem que ir para a queimada, para a campina. Até o filho da dona de casa, Maria de Fatma Queiroga, não teve como viajar para São Paulo. Ele estava se preparando para sair de casa quando os ladrões agiram. Na hora que ele ia viajar de uma hora, aí a gente não podia sair para lá de fora, né? Quando foi 1h40, aí ele saiu de casa. Quando chegou ali no curral de Jair, aí o pneu do carro furou-se. Aí perderam o voo, que era para viajar de 2h50. Os bandidos fugiram com destino ao município de Barra de Santana ou sítio Serraria. A população já até se acostumou, né? Em escutar esses tiros, essas explosões de madrugada, infelizmente. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem pela manhã o ex-prefeito da cidade...